Salve, amigos! Muito bem-vindos a mais um Meu Jogador do Fê 23. E olha só, gente, dois amistosos aqui, tá? Um contra a Áustria e outro contra o Catar, mano. Lembrando que a gente perdeu do Catar, se eu não me engano, no... Temporada passada, quando a gente tava no Benfica ainda pela seleção brasileira. A gente perdeu, mano, a seleção brasileira horripilante aqui, né? E eu vou simular essas duas partidas porque, né, Catar, Áustria, amistoso. Se fosse um Brasil e França, até faria o esforço. Mas, mano, vamos focar aqui que o bagulho tá ficando sério, se liga. Quarta de final de Champions League já definida. A gente vai enfrentar o Olímpico de Marseille, tá? Então a gente pegou até um adversário aqui. Poderia ter pego o PSG, Bayern de Munique, Barcelona, Atlético de Madrid e United. Mas pegamos o Olímpico de Marseille, então temos boas chances de avançar na Copa. Bom, rapaziada, simulados já os amistosos. Vencemos aí a Áustria de 2x1 e o Catar de 1x0, né? Dois resultados apertados contra as seleções fraquíssimas. Tô com medo dessa seleção brasileira aqui na Copa de 2026, tá? Vamos fazer o máximo pra levar esse Brasil nas costas. Enfim, temos agora finalmente nosso primeiro jogo contra o Sassunha, tá? O Sassunha aqui tá com quantos pontinhos? Vamos lá, os caras tão com 31 pontos, tão mal no campeonato. A gente tá com 77, quase sendo campeão. Se bem que o Barcelona até que tá na cola, né? Com 64. Mas falta pouco, vai. Falta pouco e vamos começar com tudo aqui o negócio. A bola já tá rolando, hein? Os caras já mantêm o lançamento. O Rúdio já tá batendo. Lá vem um realzão. Tentar um chute. Uma paulada. A gente tá batendo muito bem, né? Um chute da quina da área ali, velho. Olha o cruzamento. Cheira o Moe Gomes. Sobou pro Kudos. Lá vem o Convini Júnior. Ai, vai. Nossa. Gol. Kudos. Rapaz, o zagueiro tirou o doce da minha boca ali, mano. Vocês viram? Já tinha armado o chute, mano. Nossa, ia dar uma paulada linda, 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 linda. Olha lá, olha lá. Toma, nada. Aí veio o Kudos. E conseguiu executar a finalização, mano. Deu uma paulada também, né? De esquerda ali, a bola no ar. Veio forte o chute. Deu uma chicotada mesmo. O time já rouba a bola. Fora da área. Três dedo. Só pra testar mesmo. Só pra testar. Ih, rapaz. Saiu mal, hein? Olha a bomba. Boa jogada. Já toquei no Rodrigo. Vai o Rodrigo. Vou lá pra área. Rodrigo tenta o passe. Não deu. Cansamento. Se foi cruzamento ou passe que ele tentou. Mas não deu. Boa bola no Vini. Vini. O Juiz deu nada não, pô. Vou pegar, senão a gente vai perder a bola. Já deu o Vini no Vini. Lá vai, Vini. Vai pra cima. Que isso, Vini. Bola volta pra gente. Escapamos no primeiro. Tem marcação ainda. Fazer o passe aqui no Rodrigo. Vini vai fazer. Abate. Não, era pro Vini chutar, né? Ele passou em mim. Ele foi bonzinho. Boa bola. Tentar ajeitar lá. Acertei o Kudos ainda sem querer. Lá vem o time. Boa bola. Três dedos. Defesaça, velho. Três dedos só pra tirar do goleiro ali. O goleiro tava esperto. Pode rolar um contra-ataque agora, hein? Já dominou a bola diferente, cara. Enfim, vamos pra cima. O 4 tá vindo atrás da gente. É um puxado. O cara foi bem. O cara foi bem. Não caiu no drible. Me acompanhou na velocidade. Mandou bem. Vamos lá. Consegui escapar na veloura. Preciso fazer um golzinho que eu tomou nessa partida. Vamos lá. Bater aquela batidinha colocada. Toma. 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 Tá lá. Pra fazer um gol na partida e dar uma moralzinha. A gente tava muito mal. A gente tava errando tudo. A gente tava errando tudo. E aí a finalização do homem de gelo, né, gente? Aquela. Que tá virando também uma batida característica dele. Que é batida levezinha assim, ó. Só no jeito. Só pra tirar do goleiro mesmo, ó. Sem força. Só tira do goleiro. A bola morre no cantinho devagarinho. Pra fazer aí mais um pro real e o primeiro dele, mano. No jogo. Aí. Pode devolver. A tabela saiu. Lá vai ele. Lá vai ele. Não. Dribbei pro lado errado. Era pro outro. Era pro outro. Era pro outro. Quis tirar a onda e perdi o gol, pô. Era mais um golzinho pra gente. Vim até buscar a bola agora, mano. Isso, Vini. Sai pro meio. É. Nossa, o Real Madrid apertou e ganhou. Bola pro Vini. Cudos, toca na gente. A gente sai do primeiro. Tentei, mas uma finta não deu. Acabou. 2 a 0. Vitóriazinha. Maravilhosa. Mas não fiz uma boa partida, né? O Real Madrid foi bem, mas eu não joguei bem. A parada que importa tá aqui, gente. A gente vai enfrentar agora o Olympique de Marseille. Tá? Pelas quartas da Liga dos Campeões. Esse é o ponto principal desse episódio aqui, gente. Olha só. A artilharia, o Berguin continua com 10 gols. E tem o Williams, do Olympique de Marseille. Então, atenção nesse Williams aí. Tá? Eu não sei se é o Inhac Williams, mas ele também tá entre os artilheiros. E a gente tá chegando perto. A gente tá com 7 gols. A gente tá chegando. O Berguin não pode mais marcar gol porque o Ajax não tá mais na Liga, né? Eu acabei esquecendo de falar isso pra vocês, né? Eu fui falando aqui do Berguin. Até eu pensei que ele tava, mas não, mano. O Ajax já foi há muito tempo aí embora da Liga dos Campeões. Então, é questão de tempo pra alguém passar ele. E olha só, o Vini Júnior continua em primeiro nas assistências. O cara tem, simplesmente, 16 assistências na Liga. Monstro demais. Primeiro jogo do Real Madrid contra o Olympique de Marseille vai ser na nossa casa. Então, seria interessante a gente fazer um bom resultado em casa. O time tá descansadinho. O time titular dos caras vão com essa tática aí, ó. Deixa eu ver. Eles têm o Martial, Fofana na zaga. Williams, que é um dos artilheiros. Pickford tá aqui. Interessante, time dos caras. Interessante. Vamos lá. Vamos pra guerra, então, pô. Vamos lá, hein. Quatro finais da UEFA Champions League. Aqui o bagulho é sério. Não pode dar mole, gente. Se a gente quer conquistar a décima quinta com o Real Madrid, a gente não pode dar mole. Já vamos lá pro meio. Sousa vai tentar. Faz o cruzamento. Cheguei no carrinho e tirou o Fofana. Vini Júnior. Olha o Vini Júnior que bola. Fofana... Não sei se foi Fofana. O zagueirão salvou. A bola do Vini Júnior de três dedos, mano. Ai, ai, ai. Vai se defendendo bem, o Olympus Marcelo. Interessante. Tá jogando bem, pô. Real Madrid tenta mandar uma pressão. Os caras vão se... Ih, aqui que é perigo. Rapaz, a gente já escapou. Bola atrás. A batida. Pegou o goleiro. Pickford. Pickford de novo. Boa chegada. Vamos dar uma escapada pra cá. Real vai tentando chegar de novo. O Ricardo. Tocou mal, Ricardo. Aí matou o time. O time todo no ataque. O cara me dá um passe desse, velho. Olha um dos artilheiros aí. Ele é bom. O Marshall também perigoso. Tem que cuidar. Suárez com a bola. Boa. Corta o passe. Para o ataque adversário. Saiu mal. Saiu mal. A gente conseguiu ganhar aqui do Suárez. Já toquei de lado. Já devolveu. Vamos pra cima. Vini Júnior vai tentar. Cruzamento não foi bom. Gente, só pra confirmar o Suárez. Não é o Suárez que vocês estão pensando não, tá? Eu vim ver que eu também fiquei com dúvida, pô. Mas é outro Suárez aqui, ó. É esse cara aqui que eu não faço ideia de quem é. De longe até parece Suárez ex-Barcelona, pô. Que tá indo pro Grêmio, né? Pode fechar com o Grêmio. Arrisca o passe nas costas da marcação. Olha os caras chegando. Boa. Passou bem o Barella. Vou dar a opção pra ele de passe. Uma girada bonita. Tava atento não. Quatro. A gente deixa ele pra trás. Lá vai o artilheiro. Vai levando a linha de fundo. Cruzamento. Pô, me bemba. Boa bola. Bolão. O Willian Júnior tocou. Vai. Quem chega batendo? Rodrigo. Defesas. Escanteio pro Real. É o Rodrigo na bola. Ele é brabo. Faz o cruzamento. Vai o Rudger. Vai o Willian. Vai sobrar no Vini. A bola sobrou pra mim. Vai tentando um espacinho ali. Vamos tentar bater de fora. A área. Pique fora. É, rapaziada. Primeiro tempo foi disputado. A gente teve duas boas chegadas no final do primeiro tempo. Mas tirando isso, a gente não teve tanta chance. O Olympus de Marcelli jogando muita bola. Tentar brigar aqui. Ganhamos. Quem no chão? Vai. Sim, mano. É tu. É tu, pô. É tu. Isso. Vai levando o Vini Júnior. Quase que ele consegue escapar. Linda tirada. Pode fazer o passe. Olha o Fofana. Está jogando muito. Ih, rapaz. Fofana perdeu. Toquei no Rodrigo. Kudos. Pique foi de novo. Não foi no Rodrigo. Foi no Kudos. Olha o cruzamento. Vamos tentar. Tira ali a zaga. A gente consegue. Vai tentar o chute travado. Mano, a marcação dos caras está boa demais, velho. Escanteio. Quem vai? Bateu mal demais. Bateu muito mal. Caramba, está 0x0. Olympus de Marcelli. Bem-vindo. Williams. Iñaki Williams. Toca a tabelinha. Rolou a batida. Cortou. Salva a gente. Ai, ai, ai. Escanteio? Será? Escanteio de novo. Tira daí. Ai, cortou. O que é isso? Rapaz, o Olympus de Marcelli está jogando muito. Está jogando muito. Está vindo com o Williams de novo. Klaus. Toca bem. 75 minutos do cu. Vai entrar na área. Tocou mal. Não, perdeu. Suárez. Cortou. A condição não era boa. Para impedir. Está valendo nada. Estamos jogando de ponta agora, hein. O Vini Jr. está centralizado. A gente está de ponta esquerda. Jogadaça do Martial. Cruzou. Rudyard tirou. Já pedi a bola. Dominei. Protegeu. O zagueirão veio para apostar a velocidade e ficou para trás. De novo o Pickford. Partida está falando desse goleiro. Ele tem mais uma chance ainda. Lá vem o Olympus de Marcelli com o Under. Foi bem agora o zagueirão, mano. Não deixou botar na frente. Ele já se antecipou bem. Rapaz, ele tem mais uma chance de novo. Ele foi para dentro. Ai, olha. Boa. Salvou, salvou, salvou. Vai acabar. Rapaz do céu. E eu comemorei falando que seria bom jogar contra o Olympus de Marcelli. Eles jogaram muita bola, gente. Eles seguraram o Real Madrid do Santiago Bernabeu, velho. O Pickford também fez uma partida incrível. Mas o Porto A também foi bem. Então, esses dois times jogaram bem. Os dois times procuraram um gol. Os goleiros salvaram muito. É, gente. Antes do jogo da volta contra o Olympus de Marcelli, né. A gente vai ter mais uma partidinha aqui pelo Campeonato Espanhol, cara. Mas confesso que agora eu estou ansioso para esse jogo de volta, hein. O Olympus de Marcelli tem tudo para ser difícil. Antes a gente tem que concentrar aqui. Eu vou tentar jogar aqui meio tempo. Tentar garantir um gol no primeiro tempo, dois gols. E pedir substituição para ficar 100% para o jogo contra o Olympus de Marcelli. Vamos lá, gente. Começar aqui. Já tocou na bola. Vamos para cima, Real. O Vini já tocou. A gente já vai... Dominou bem, hein. Tem dois na marcação. A gente escapa de novo. Traz para o meio. Ai, vem o outro ali, mano. Senão já é para o chute. E dá-lhe real. Fez aqui um fake shot. Tentou de fora, dá-lhe. Voltou para ele, mano. A bola está buscando o Lucas, né. Volta para ele o tempo todo. O Vinaldo vai girar. Boa. Ficou com a bola. De la torre. Está aí o Celta tentando abrir a defesa. Celta está tentando chegar e vai conseguindo, ó. Os caras estão protegendo bem com o corpo. Goleirão. Entregou o ouro. Vamos fazer? É isso. É isso. Já marcamos primeiro. O goleirão entregou o ouro. Entregou muito o ouro, né. Só dominei, virei e bati. 1x0 para o Real Madrid. Até rimou. Sem querer, mas rimou. Boa bola para o Sousa. Vamos ver se ele vai aproveitar o Barella. Na verdade, o Barella vai levando para marcar. Vai, Barelinha. Perdeu. Escanteio. Usamento no... Olha, o Sousa tentou o voleio. Pegou mal na bola. Rodrigo. Vamos levando. Vem descendo em direção ao gol. Vamos levando a bola pelo canto. A gente vai passar. Passamos. Boa jogada. O chute perdeu. É para marcar, gente. Bom, 1x0. Eu vou pedir substituição. A gente fez o nosso. O Real Madrid jogou bem esse primeiro tempo. Mas agora é hora de descansar e ficar pronto para o próximo jogo, que é guerra. O meu maior objetivo... Não dá para pedir substituição? Eu tenho que entrar no jogo e pedir. Espera aí. Tenho que voltar para a partida. Agora sim eu consigo pedir substituição. Então pronto. O outro jogo é guerra. Eu quero muito conquistar essa Champions, pelo menos disputar uma final. Então vamos nos reguardar para o jogo que realmente importa. E no fim o Real Madrid cedeu o empate. Triste, né, velho? Cedeu o empate, mais um empate para o Real aí na La Liga. E agora sim vamos para a guerra. E olha só, mano. Foi bom ter descansado. Porque deixa eu mostrar o calendário para vocês. Como ficou próximo o jogo do outro. O empate contra o Celta. Passaram dois dias. Jogo contra o Olympus Marcelli. É, mano. Não dá para dar bobeira não, pô. Foi bom ter descansado. Deixa eu ver os outros resultados aqui da Champions. Leipzig empatou com o United em 1x1 no primeiro jogo. O PSG, que passou mal para o Dinamo Kiev, meteu 3x0 no Bayern de Munique. Barcelona 3x1 no Atlético de Madrid. E a gente 0x0 aí. Então tivemos dois empates nessa fase. Foi United, Leipzig e Olympus Marcelli e Real Madrid. Mas agora a gente vai para o jogo decisivo. A gente está descansado. O Vinho Júnior está cansado. O Asensio vem para o jogo titular. Isso é diferente, hein? Será que o Rodrigo machucou? É isso. Qualquer bobeada pode ser o gol da eliminação. Vamos lá. Champions League, Real Madrid e Olympus Marcelli. Para falar melhor. Olympus Marcelli e Real Madrid porque o jogo é na casa deles, cara. Já procurando o Lucas lá, hein? Estou aqui atrás. Deu ruim. Eles são com o mesmo time praticamente do primeiro jogo. A gente está com novidade. Asensio no lugar do Rodrigo. Confesso que não curti. Boa recuperação. Vamos lá. Marcação fechou dois em cima aqui. Vai passar o Asensio. Bolando para o Asensio. Está impedido, não. Lá vai Asensio. Vai entrar na área. Lá vai Asensio. Vai fazer. Pickford já começa mostrando trabalho. O cara que pegou muito no primeiro jogo. Escanteio. Vamos brigar aqui pela bola cabeçada. Não deu. Tocou mal. A gente vai salvar essa bola aqui. Olha a batida. Pickford de novo. Safado. Pega muito, pô. O Real começa na pressão. Bola para o Asensio. Chega no Sousa. Pode devolver no Asensio. Vai com a gente. A batida agora pega. Agora pega. GOOOOOOOL. Ele marca. Rapaz do céu. Que duelo. Pegado, gente. Pickford e o Real Madrid por enquanto. O mano já está catando muito o Pickford. Uma bomba de esquerda, cara. E o maluco pulou todo desajeitado. Numa destra ele pega nesses pulos dele. Mas a bola foi forte demais. Estava muito perto dele. Não teve chance. Se o Real marca o primeiro. Boa bola. Tem a marcação aqui. A gente vai dando uma seguradinha. Boa. Bola no Sousa. O Sousa tocou. Deu certo ainda essa jogada aqui, mano. Confesso que não esperava nada. Ih, boa bola para o Vini. Vini segura. Tem um Asensio. Boa bola no Asensio. Voltou para ele. Real vai tentando de novo. Está tudo muito apertado. Asensio. Recupera a bola. Olha isso, mano. Aí brincou, né, Cebados. Aí exagerou. Exagerou. Cebados aí, mano. Nossa Senhora. Vamos brigar aqui. Valeu, valeu a briga. A bola ficou com a gente. O Asensio perde a bola de novo, né? Eu pedi o passe, mas era um passe até que simples ali. Demorou. Olha o Under. Bota na frente. Lá vem, cortou. Uau, golaço. É, senhoras e senhores. Temos um jogo complicado. Um passe no meio da zaga. Ficou para trás da zaga. Ele deu um tapinha e tirou o Corto A da jogada. Golaço. Vamos lá. Vamos para cima, pô. E o cara marcou o primeiro gol dele na Champions. A gente já pode dar até a resposta por aqui. Ih, deixou no chão. Golaço. O lance seguinte ele marca. O monstro faz. O homem é brabo, não tem jeito. O homem é brabo. A gente deixou o zagueirão no chão aí, ó. Nossa senhora. E aí a batida de três dedos para o Pickford não ter chance. Forte. 2x0. 2x1, né? 2x0 não. Tô maluco. Olha o Real já tentando. Rapaz do céu, cara. Que isso se faz, gente? Olha que batida linda, mano. Caramba, velho. Olha como ela caiu, caiu, caiu. Quase entrou. Lá vai ele, hein? Bola para o Vini. Que bolão. Que bolão. Lá vai o Vini. Pickford. Não, não, não. Era para matar o jogo. Opa. A gente está aqui tentando a pressãozinha em cima. Esse zagueirão. Foi bem, foi bem, foi bem. Já fiz o passe. Lá vai o Asensio. Até que está jogando direitinho. Boa bola agora para matar, hein? Vini Júnior de novo. Pickford. Vini Júnior tem que caprichar, mano. Biscanteio. Vamos tentar. Pegou. Que foda. A nossa bicicleta quase saiu, gente. Quase, quase, quase. Apareceu o Asensio ali, pô. O Asensio saiu, será? Cruzamento lá no meião da área. Tirar a bola daqui. Boa, deu boa. Cara, o Vini Júnior pode tentar uma arrancada, né? Ele esperou eu passar, então tá. A gente vai na velô. Cruzamento. Aí mata. Tá lá. Gol. Para acabar com tudo. Pronto. O limite de Marcelo. Infelizmente, vocês não vão passar de fase. O Real Madrid confirma a classificação, basicamente. E aí, mano, pontos para o Vini Júnior, que esperou direitinho eu passar. Velocidade incrível do camisa 10. Cruzamento na medida e o Marela faz o gol. Boa bola. Faz aqui uma brincadeirinha. Agora tudo é festa. Kudos. Kudos tentou brincar também e perdeu. Final de jogo. Real Madrid classificado, gente. Conseguimos nosso objetivo. E vamos para a semifinal da Champions. Bom, rapaziada. Já temos aqui os duelos da semifinal. Manchester e Barcelona. PSG e Real Madrid. Duelos gigantes, tá? Duelos maravilhosos. Porém, isso fica daqui a dois episódios. Porque no próximo episódio, a gente vai ter a final da Copa da Espanha contra o Barcelona. Então, fiquem ligados. Mais um final da temporada chegando. Tamo junto de mais. E até mais.